Foi criado hoje um fundo de previdência complementar do servidor público. O chamado FUNPRESP vai administrar planos de benefícios para complementar a aposentadorias e pensões de funcionários do Executivo, Legislativo e também para os servidores do Tribunal de Contas da União. Com o novo fundo que começa a operar a partir de fevereiro do ano que vem, os beneficiados vão ter os custos repartidos com o governo.